A pesquisa mostra que o número de moradores de rua em Goiânia aumentou seis vezes nos últimos dois anos e estima que mais de duas mil pessoas vivam nessa condição na capital. Quase a metade mora nas ruas do centro, onde a circulação de pessoas é maior e elas conseguem ajuda com mais facilidade. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da UFG e indica ainda que o perfil é de usuários de drogas e doentes mentais. Márcio tem 28 anos e ilustra bem essa realidade. Cadeirante, ele tem problemas motores e até o simples gesto de comer para ele é um desafio. A situação do Márcio, ela já vem sendo acompanhada pela Prefeitura de Goiânia há pelo menos 16 anos. Só que os vizinhos, os moradores aqui da rua 55 no centro, contam que ele veio morar aqui há pelo menos 20 anos e está sempre assim nessa situação. Ele é cadeirante, ele tem problemas motores, já foram feitas várias tentativas de internação. Ele chega a se internar em clínicas de recuperação, de reabilitação, fica alguns dias, semanas, meses, mas acaba sempre voltando para cá e não quer ir embora. A gente vai tentar conversar um pouquinho com o Márcio. Ele é muito querido aqui pelos vizinhos, pelos moradores. Eu vi, Márcio, todo mundo te conhece, você é querido aqui pelos vizinhos. Um traço de comer para mim, o enfermeiro vai vir hoje, vai me lavar para banhar. Ele sobrevive da caridade dos vizinhos. Faça sol ou chuva, Márcio está sempre ali na calçada, em frente a um lote baldio. Essa senhora que prefere não mostrar o rosto, conta que ele não se dá bem com a família que mora no Tocantins. Diz ainda que Márcio é um homem inteligente, mas que não quer se ajudar. Tem mais ou menos um mês ele foi levado para o hospital, mas chegou, ele briga demais, ele brigou com todo mundo, acho que ele até chegou a bater em alguém, aí mandaram ele embora, porque ele não tem interesse, ele não quer sair desse pedaço. Seu Osmar ajuda como pode e sofre vendo o Márcio naquela situação. Dá pena, né, porque você vê sempre chuva, sol direto aí, né, e ele é deficiente, né, não pode fazer muita coisa. Talvez ele pega a cadeira e vai para o sinal para pedir, né. O secretário de assistência social já esteve com ele várias vezes. As tentativas de tirar Márcio das ruas são constantes. Nós estamos tentando um contato com a família, já conseguimos, estamos tentando de tudo fazer com que a família venha e possa nos ajudar nesse momento, porque realmente sem a família é difícil você tirar um morador de rua da situação do Márcio aqui. O grande desafio da prefeitura é convencer essas pessoas a sair das ruas e passar por tratamento. E a boa notícia é que a equipe da secretaria deve ganhar reforço. Nós estamos trabalhando muito para aumentar a nossa equipe com mais veículos e mais pessoas, para que nós possamos sair dessa passividade e ir para a proatividade em busca desses moradores de ruas e tentar identificar os seus problemas e poder ajudá-los da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.